E aí caras, aqui é o Irak novamente com o Skyrim, dessa vez pra responder uma dúvida de vocês. Há um bom tempo atrás, em um vídeo sobre o Partunax, se eu não me engano, eu falei que os dragões são mortos por qualquer pessoa e só podem ser trazidos de volta à vida pelo Alduin. O contrário do que alguns comentários defendiam que os dragões iam se regenerando com o tempo, que na verdade eram imortais, e que em algum momento voltariam à sua forma natural. Como eu expliquei bem naquele vídeo, isso daí é falso. Os dragões morrem sim pelas mãos de qualquer um que cause dano o suficiente pra isso, não precisa ser pelo Dragonborn, que na verdade só tem a habilidade de absorver a alma desse dragão, impedindo que ele possa ser trazido de volta, o que não quer dizer que ele não tava morto. Com isso explicado, surgiram algumas perguntas específicas naquele vídeo. Se só o Alduin pode trazer os dragões de volta à vida, e como a gente vê em um determinado momento, o Alduin precisa estar próximo dos restos mortais do dragão, Como é que então ficam os dragões que estão presos em cavernas, lá no subsolo, estão em locais fechados, ou qualquer coisa do tipo? E lá naquele vídeo essa pergunta foi feita por dois dragões específicos. Um era o Vultúriel, que eu trouxe um vídeo aí essa semana explicando tudo sobre ele. É um dragão que fica lá em Black Ridge, uma cidade do Emer lá no subsolo. Então como é que funcionaria? O Alduin não foi lá embaixo da terra pra poder reanimá-lo, não teria nem como. Voltar sozinho ele também não poderia. É o que eu expliquei no outro vídeo, o Vultúriel de alguma forma foi parar lá vivo, talvez capturado pelos do Emer, talvez foi convencido de alguma forma. O fato é que ele foi lá pra baixo há muito tempo atrás. Agora um outro dragão que muita gente pergunta, que é o tema desse vídeo aqui, é o dragão em forma de esqueleto, que a gente encontra em Labyrinthian, durante a quest do Colégio dos Magos. E cara, como já me perguntaram o que era esse dragão. Como ele não tem carne, acaba que ele é um inimigo único do jogo, mesmo ele não sendo forte. Afinal ele é o único dragão que não voa nem cospe fogo, ele é fraco pra caramba na real. Mas então, como é que ele tá vivo? Foi o Alduin que tentou reviver e deu errado? Ele é na verdade um dragão que nunca morreu, mas definhou preso ali no subsolo? Na verdade nenhum dos dois, esse dragão ele não tá vivo, ele faz parte de uma armadilha mágica daquele local, assim como a gente vê vários esqueletos humanos que também são reanimados. Certamente algum mago mestre da conjuração do passado colocou um feitiço armadilha de reanimação de corpos ali, toda vez que um ser vivo se aproximasse, todos os corpos se levantariam pra lutar novamente, e acontece que pra esse caso específico, conseguiram colocar um esqueleto de dragão pra deixar a armadilha perfeita. O curioso, no entanto, é que mesmo mestrando conjuração, o Dragonborn nunca consegue reanimar o esqueleto de um dragão. Claro que isso é pelas mecânicas do jogo, pra não ficar zoado, mas se a gente for considerar somente lore, imagina o nível do mago que deixou essa armadilha aí, o cara não devia ser pouca coisa não. Enfim, caras, eu espero que tenha ficado respondido o mistério desse dragão esqueleto, comentem aí se vocês já tinham pensado sobre esse assunto, se vocês achavam que ele era um dragão de verdade. Eu nunca tive essa dúvida, mas pelos comentários lá do outro vídeo, eu vi que várias pessoas confundiam achando que isso daí era um dragão de verdade. Então era só isso nesse vídeo, e até a próxima!